Fala galera! Beleza? Tô passando aula aqui pros meninos do projeto Essa é a primeira aula que eu tô dando pra eles sobre Guarda della Riva Galera, eu dei aula há muitos anos E assim como eu vou falar pra vocês E muitos professores também dão aula assim Eles te ensinam a posição Te ensinam raspa, te ensinam a passagem Te ensinam a pegada de costa e por aí vai Beleza! Você consegue executar Só que na hora da luta Até você chegar naquela posição Às vezes você toma um sufoco Um aperto e tal E muitas pessoas desistem de treinar tal posição Por quê? Porque nunca dá certo Porque não aprendeu o caminho Então o que é que eu ensino toda vez que eu vou ensinar Uma posição nova pra eles? O caminho primeiro Pra chegar lá Porque se você chegar bem a chance de dar certo é grande Então olha só, o treino ficou assim Cumprimentei, toda hora começa aqui Cumprimentou, pegada Puxou Aqui ó, de lado Aqui não Se eu puxar aqui ele bate no joelho e passa Vai lá E passa Certo? Eu vou parar de lado ó Cumprimentou De lado, não tem como ele bater no joelho e passar Onde é que ele tá? Onde que eu tô? Certo? Aí vem aqui ó Um Dois Daí lá arriba Ó De novo, fica daqui a gente Cumprimentou Puxou Um Olha os pés, são automáticos ó Dois De novo Dois Ó Certo? E aí já mostrei o raspa que eu vou passar aqui rapidinho E aí chegar aqui Colo ele aqui no meu joelho Ao peito, dentro do meu joelho Certo? Trazendo ele pra mim Quanto mais perto, mais leve Trouxe ele pra mim ó Puxei Joguei Já para aqui Na posição de passar Eu já passei esse raspa aí no canal Quero que vocês peguem aqui ó Passar pra vocês um detalhe importante Que eu tava explicando pra ele O Henrique é mais leve que eu Eu consigo raspar ele só puxando aqui ó Aliviando o peso dele e chutando ó Sem dificuldade Mas um cara pesado é difícil Se não usar esse macetezinho que eu vou mostrar agora Camila pode até chegar mais perto e mostrar o pé dele Pode nem precisa pegar nós tudo não Pega essa parte aqui ó Quero que vocês peguem esse aqui ó O detalhe ouro Pra raspar qualquer um Pesado, tanto faz Na hora que você desce pro chão Os pés vai chutar pra cima Pra aliviar o peso Certo? Pra poder raspar Aí dá um churro, um churro ó Volta Acho que na filmagem Porque tipo assim O cara que eu faço com ele Ele sente né Henrique Mas acho que na filmagem Vai dar pra vocês perceberem A pressão daqui ó Vou fazer uma sem o murro E uma com o murro Volta Mas dá pra vocês verem que é como se eu chutasse aqui A base do pé dele Tá? Vocês pegando esse detalhe De ajustar Treino entrar Entrar e ajustar Entrar e ajustar E depois pegar esse detalhe De colar ele no joelho Pegada na gola Não na manga Cola ele aqui no joelho E dá um soco Lá no calcanha dele Vai raspar geral Valeu galera Pus